Colônia Wittemarsum, Palmeira, Paraná Meu pai nasceu na Rússia e por causa da guerra eles fugiram para a Alemanha. E de lá ele veio com sete anos para o Brasil. No começo foi muito difícil porque a gente não tinha muita experiência com leite e eles queriam começar com trigo, que nem na Rússia e de onde eles vieram, só que não deu certo com trigo aqui. Daí eles começaram aos poucos com leite e se deram bem. A gente sempre viveu meio isolado do mundo, né? Então uma colônia fechada e a mãe era mais de casa, então o pai saía para fazer as compras, a mãe ficava com as crianças pequenas. Quando eu casei ganhei 48 hectares de terra e 10 vacas. Daí tudo começou. Lá para cá aumentamos as vacas para 110 vacas mais ou menos hoje. Na Alemanha não tem a mosca do chifre, mas a mosca do chifre também não estava no Brasil. Ela veio agora faz uns 10 anos atrás. No começo a gente se assustou, né? Mais um parasita, mais um gasto. Na época que chegou já tinha algum produto que eliminava ela, só que a gente tinha que usar ele meio cada 14 dias. Sempre voltava. No inverno menos, ou quase nada, e no verão infestava. Quando tinha muito carapato e depois que a mosca do chifre apareceu, a gente usava aquele pulsador costal, que era muito pesado e difícil o manejo, e pulverizava as vacas. E com isso, porque era muito difícil, a gente até atrasava as pulverizações e infestava mais ainda. Não resolvia. As vacas estavam cheias de carapato, cheias de botão, que dava nojo de ver. Antigamente, com o pulverizador, a gente teve que preparar a água com veneno e pulverizar o gado. E nisso, um gato lambeu uma vez aquilo lá e ganhou uma baita de uma dor de barriga. Quase morreu com aquele... era tóxico para o gato. Esse negócio de pulverização é perigoso, nesse ponto até quem tem tanque com peixe. Se a vaca entrar logo depois num tanque onde tem peixe dentro, ela for pulverizada com veneno, os peixes moram. Até debaixo d'água ele é venenoso. Estou satisfeito com o The Fly S3. Eu acredito que não vou precisar de outro produto, não, porque depois que começou o verão, agora, não usei nada de outros produtos, ainda só o The Fly S3. The Fly S3 é fácil de usar, não tem segredo nenhum. A vaca lambe ou mistura no sal mineral e dá para ela ingerir que não é tóxico. Aqui, ali e em qualquer lugar do Brasil. Champion. A CIDADE NO BRAS cento. A CIDADE NO BRASIO